Você pode me apoiar com o código CACABOLAMARI na loja de itens, só digitar e prontinho. E se você quiser itens mais baratos, usando o código KBM na loja Louga, você ganha um desconto show de bola e poderá sair ostentando com seu carrinho. Dessas duas formas você estará ajudando demais o canal. Muito obrigado, é nóis! Galera, temos aí o trailer da Season 11 e todas as novidades dessa nova temporada que começa quarta-feira. Eu vou trazer tudo aqui pra vocês nesse videozinho aqui. Como eu disse, vamos ter um novo mapa, né? Não é uma variante se realmente um novo mapa. E tem uma temática meio mexicana, é mais latina, digamos assim, na verdade, né? Vocês podem ver que tem toda uma comunidade aí em volta do estádio, a praiazinha ali do lado, tem os morrinhos, tudo tá bem bonito. É de grama aí, o chão, né? Então, meu, tá incrível. Temos novo carro também do Passa, que é o Nissan Silver. Realmente tá confirmada a versão S13 dele. E os itens do Passa tão tudo aí na temática meio colorido e tudo, como se fosse uma grande festa. A temática é celebração do futebol. E é isso. Bom, eu tô aqui no RET, gente, porque o site do Rocket League tá bem bugado. Mas, bom, basicamente aqui temos a fotinho, né? Em Sida S3, vocês podem ver aqui o novo carro, que é o Nissan Silver, que vai fazer parte do Rocket Pass. Temos aqui também o Octane com alguns itens, né? E o Takumi, que é o Takumi que apareceu no teaser de ontem. E, bom, aqui eles falam, basicamente, que está na hora da festa, né? Season 11 aí vai começar. Tem uma temática meio de celebração, até porque também, durante essa temporada, a gente vai ter o evento de aniversário do Rocket League. Rocket League completando aí oito anos. E isso no mês que vem, né? No dia 7. Vamos ter evento, mas a gente já falou melhor sobre isso. Mas, bom, as novidades em si é o novo carro, né? Que é o Nissan Silver e também o novo mapa, que é o Vida Arena. É o novo mapa que vai estar chegando nessa temporada aí pra gente jogar nas anqueadas e tudo mais. Aqui temos uma outra foto em si, mostrando agora só o novo carro. O Silver aqui tá com o decalco, tá bem bonito, gente. Olha só que incrível. E, bom, ele vai ter a hitbox, gente, híbrida. Que é aquela hitbox lá, basicamente, do Skyline. Então, vocês vão poder pegar ele através aí do Rocket Pass, né? Logo no primeiro tier. E, se eu não me engano, lá pro tier 35 ou no 70, vocês têm a versão final desse carro. Que aí ele fica um pouquinho mais robusto. Mesmo esquema do carro atual e do passe atual, né? Mesmo esqueminha, né? Não muda nada. E, bom, vocês vão poder também pegar a rodinha dele logo assim que vocês pegarem o passe. E, provavelmente, vai dar pra você também customizar ele. Mudar as rodinhas, decalcos, colocar black market e assim por diante, né? E o passe, como sempre, custa mil créditos. Se você for comprar, não esqueça de usar o código que acaba lá, mas que isso ajuda demais no canal. Mas, bom, gente. Aqui temos também uma outra fotinho aqui do carro. Dessa vez, usando provavelmente um decalque universal. Dá pra ver também uma outra rodinha aqui. Uma roda verde. Aqui ele só fala um pouquinho das recompensas, né? Do Rocket Pass. A gente vai ter ali um rastro de fumaça. Temos também uma rodinha chamada Mel Stroll. E vamos ter diversas cores aí. Os negócios bem coloridos. E vocês podem também pegar a partir das categorias Pro, né? Os itens só que nas versões pintadas. Aqui dá pra ver o Octane, provavelmente, com decalque universal. Esse decalque universal bem colorido. Olha só que da hora. Vamos ver em jogo, né? Como que vai ser. Mas se dá pra ver também uma rodinha. Essa rodinha aqui provavelmente é uma edição especial, só que pintada de branco. Aí descendo aqui um pouco mais. É só aqui das outras recompensas, né? A gente pode ver que vai ter uma explosão de Gol de Smoke. Smoke colorido aqui, inclusive, aparece no trailer. Dá pra ver também uma explosão de Gol de Luzes. É, de lasers, basicamente. E também vamos ter ali no de players, tudo mais. Vamos ter chapéus, uma roda de pinata, roda estrela. Vai ter também a edição especial, prismatic e assim por diante, gente. Bastante item pra vocês pegarem aí no Rock de Pés, né? Aqui temos uma fotinho do novo mapa. Olha só que bonito que tá, gente. Dá pra ver aqui toda a comunidade aqui em volta. A gente vai explorar esse mapa, ver aí todos os easter eggs ali de fundo. Ó, escrita ali, vida. É, bem da hora. É, a iluminação parece ser meio que, tipo, final da tarde, mais ou menos. Mas tá bem bonito em si, tá bem claro. Pelo menos aqui na imagem, né? É, e bom. Como eu disse, o mapa aí, ele se chama vida. E ele em si não é um mapa, tipo, no México ou no Brasil. Ele é meio que, acho que, inspirado na questão latina, sabe? É, então, por isso. Inclusive, vão ter aqui também uns hinos de player. É, um deles vai ser uma música chamada Não Sei Parar, que é do Bascar, inclusive. Que vai estar chegando aí na loja de itens, né? É, e até mesmo músicas inspiradas, parece, da artista Carola. Carola, não sei quem seria Carola agora, mas... Vai estar também chegando aí no jogo, né? É, então, vai ter artista brasileiro aí recebendo musiquinha ali de hinos de player pra vocês poderem pegar quem quiser na loja de itens, né? Nessa imagem aqui dá pra gente ver alguns itens que vai fazer parte aí dos torneios, das recompensas de torneios da temporada 11, né? Dá pra ver aqui uma explosão de gol, que é uma esfera bem da hora, toda colorida. É, uma rodinha, meio messa, roda. Aqui, provavelmente, também é um decalque universal. É, um chapéu e um rastro. Aí, aqui, com mais curtinho, ele faz explosão de gol e o astro tá daorinha até. É, aqui ele fala um pouquinho, né, das recompensas de torneios, dos itens que vocês vão poder pegar ali. É, lembrando que os créditos dos torneios vão ser resetados, assim que virar a Season, né? E, bom, gente, é, logo de cá também a gente vai ter dois packzons chegando aí na loja de itens. Primeiro que é o pack Season All Elite Pack, que é esse packzinho aqui do Dominos. É, ele provavelmente vai custar aí uns 50 reais por aí. Ele vem aqui com o Dominos Cobalt, essa rodinha aqui na versão verde. E, também, é, um, a explosão de gol, de meteoro, só que vermelho, né? E o buchezinho Black Sunray é preto, que é esse buchezinho que dá pra ver aqui no, atrás do carro. É, então, vamos ter também um packzinho mais baratinho, que é o Work Pack, que ele vem aqui com o Massamune. Vem aqui com o Massamune, o decalque, a rodinha e o rastro. É, basicamente isso. E, parece que também vem com o bannerzinho, que tá aqui o símbolo, né, do banner aqui do lado. E é isso. É, e, bom, gente, aqui pra finalizar, eles falam aqui, é, sobre o evento de aniversário do Rocket League. Que, em breve, eles vão estar anunciando e que vai ter bastante recompensas aí pra galera poder pegar. E isso vai acontecer. Esse evento provavelmente deve começar aí no comecinho do mês que vem, já que o Rocket League completa oito anos. Agora, é, dia 7 de julho, mês que vem, né. E, bom, a Season 11 começa aí dia 7, né, lembrando que vamos ter essa recompensa também das anqueadas, que é os rastros e os chapéus. E, bom, gente, é isso. Diga aí nos comentários o que vocês acharam. Essas são todas as novidades. Valeu, gente. Falou. É nóis. E, bom, gente, é isso.